Sobre o que a gente tava falando do sexo, eu acho que eu vou ter um problema quando eu for começar um novo relacionamento. Porque diz que aquilo que a gente faz muito, a gente fica bom. Não é que diz, é que é verdade. Tudo aquilo que a gente faz muito, a gente fica bom. Por exemplo, quanto mais eu estudo, melhor eu fico na minha área. Quanto mais você anda de bicicleta, melhor você fica em andar de bicicleta. Quanto mais você faz maquiagem, melhor você fica em fazer maquiagem. Quanto mais pratos você desenvolve de culinária, melhor você fica de fazer aquele prato. Aquilo que você faz muito é como um treino. Caderno de carigrafia, isso tudo na vida é assim. Você fica bom naquilo que você faz muito. E aí eu penso. Meu entido relacionamento, era uma pessoa que fazia muito sexo, né? Logo, eu acho que eu vou ter dificuldade de achar alguém assim. Porque o rapaz era PHD no negócio. Ou seja, será que qualquer pessoa que eu venha conhecer, eu vou ter problemas. No sentido de que não vai ser tão bom, porque não vai ser tão profissional. E ninguém vai conseguir alcançar, minha filha. Porque o ritmo ali, não tem como alcançar, não.